Música E aí, Adriano... Bom Adriano, bom Adriano, balança ali... Balança e bate... Balança e bate... Sem medo... Adriano, a gente apostou na Adriano... A gente apostou na Adriano reto ou não Adriano? Ele não vai conseguir te balançar, Adriano. Adriano, ele não vai conseguir te balançar. Isso é nada. Faz pegada, Adriano. Faz a pegada. A primeira coisa aí, ó. Balança e bate. Só isso. É só isso, velho. Não temos que fazer nada, Adriano. Olha a entrada. Estoura a pegada, está a entrada, Adriano. Estoura a pegada. Boa! 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 Balança e bate, Baliano. Seu o papamento. Boa! Adriano, tu é mal. Mantenha a postura. Não tem um juros de ferro, Adriano. Faz a força. Não, não é dar a postura, Adriano. Tá bem, cara. Faz suas pegadas. Não tem um pouquinho mentira aí, ó. Não tem o que fazer, não. Isso ali, ó. Viu? 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 Adianta, não? Se pressa, Adriano. Trabalhar. Ei, Adriano. Tá bem, ó. Adriano. Tá lá frente, Adriano. Tá lutando melhor. Adriano. Tá lutando melhor. a senhora companheira. Acha um chagado aí, ó. Três minutos, Adriano. Três minutos, Adriano. Adriano, dá um tempo pra esse braço, velho aí, Adriano. Esse pressentinho vai... Dá um tempo pra esse braço aí. Bora, bora, cara. Isso, bora, bora. Volta, volta, a gente organiza, a gente organiza. Porra, Adriano. Adiante essa expulsão, cara. Essa expulsão, bora. Bora, Adriano, trabalhar, Adriano. Mas continua, Adriano, dois minutos, dois e meio, vai. Vai, Adriano, vai, Adriano. Vai se organizando, Adriano. Vai se organizando aí, ó. Vai, Adriano, vai, gira, Adriano. Não sai do cara não, cara. Vira o contrário, gira o contrário. Vai, Adriano, sobe, sobe, sobe. Vai, vai. Continua, Adriano. Não para, porra. Não para, tá bem, Adriano. Para, 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 continua. Vai, Adriano, continua, vai. Não para, não para. Isso, mano. Vamos raspar, Adriano. Adriano, vamos raspar. A gente vai as costas do chão, Adriano. Bora, Adriano. Bora, a hora de fazer força é agora, cara. Bora, que eu fico. A hora de fazer força é agora. Bora, Adriano. A hora de fazer força é agora. Bora, vai. 3, 3, 3, 3. A Adriano, 1,30. 1,30, Adriano. 1,30, Adriano. Bora, Adriano. 2, 30, 3. 1,50, Adriano. 2, 30. 7,50, Adriano. Vai, vai, vai. Vamos ser, irmãos. Vamos estimular de praça, Adriano. Vamos estimular de praça, Adriano. Não para, velho. Agora você não para, não, avião! Cinquenta segundos, avião! Cinquenta segundos... Bora, avião! ほど pai... Quarenta segundos... parou, você não vai mais! para, para, Mariano. Para, Mariano. Para, Mariano. Para, Mariano. Para aí, cara. 25 minutos. 25 minutos. 25 minutos da semana. Vai, Mariano. Não para, Mariano. Não para, Mariano. Abaixa, tia! Abaixa, tia! Abaixa, tia! Obrigado.